Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É uma data que por si só já representa uma luta histórica das mulheres. Ser mulher é vencer uma batalha por dia. Nós não somos o sexo frágil, nós somos o sexo guerreiro. Existe uma estatística muito alta de violência contra a mulher. É preciso que a gente incentive as pessoas a denunciar essas violências. Muitas mulheres têm medo e vergonha de fazer essas denúncias. Então nós que presenciamos qualquer violência, temos que ter coragem de ajudar essas mulheres e denunciar. Nós mulheres temos uma tripla jornada. Nós trabalhamos, nós somos esposas, somos mães. E hoje em dia vivemos na correria da rotina diária e não temos tempo para simplesmente ser mulher. Essa é mais uma batalha que nós temos que vencer. garantir o nosso tempo de prazer, de simplesmente ser mulher. Mas nós vamos vencer essa batalha. Eu tenho certeza disso. Feliz Dia da Mulher, para você que é mulher e para você que é homem e nos ajuda nessa guerra do dia a dia. Feliz Dia da Mulher.